Zan, do onde? Aqui é o Paulo! Aqui é o Paulo! Namorado da Caju! Que porra é essa, cara? Que isso, cara? Que porra é essa, cara? Ou! Opa! Tá bem? Ó o Maiko, ó o Maiko, o Maiko, o Maiko Vamos matar aí na pancada, cara? Vamos, calma, calma, relaxa, relaxa Tô metendo, né? Tô metendo, né? Que eu tô ligado, né? Tô metendo, né? Tô metendo, né? Tô metendo, né? Tô metendo, né? Puta que pariu, sai do piano! Dá ele nele que eu derrubo ele! Ah, não viu?